. Ela ta filmando, gente! . . . Vou fazer um macaco, velho! Não sei, esqueça de ir lá! Você é louco! Eu vou comer na casa! Não briga não! Não briga não! Vou tirar foto lá! Tá muito longe pra tirar! Olha aqui, Alex! Tira aí, Betão! Tira aí, tira aí! Vai foto! Não, pra evitar o sol na cara, não vai aparecer a gente! Você tá dando a cabeça, João? Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí! Tira aí!